Música Como todo mundo sabe, a Ampar ampliou a sua atuação para o segmento de animais silvestres no início de 2016. E desde então, estamos aqui lutando para conseguir uma situação muito mais adequada para as onças que vivem em cativeiro no Brasil e também muitas outras que podem ser reabilitadas e reintroduzidas. A gente também está iniciando um projeto super bacana, tudo dentro do Todos Pelas Onças. Hoje a gente está aqui para comemorar mais uma vitória e inaugurar mais um recinto doado pelo casal mais amoroso e maravilhoso do Brasil, Giovanna Eubank e Bruno Galeassi. Vocês vão acompanhar junto com a gente. Nossa, eles não vão conseguir mais sair daqui. E a Giovanna não quis simplesmente ajudar. Ela quis vir aqui pessoalmente e ver o que ela conseguiu realizar com essa ajuda tão maravilhosa. Ai, que delícia. Uma onça pintada, ela normalmente precisa percorrer 100 quilômetros por dia. Então vocês imaginam a necessidade que uma onça pintada dessa tem. Gente, essa mulher, ela é tão maravilhosa, tão incrível, que mesmo no momento mais importante da vida dela, quando ela estava na África, prestes a adotar a filha dela, nem assim ela deixou de pensar nos animais. Ela viu o nosso pedido de ajuda e entrou em contato querendo participar do projeto. Ver esse projeto sendo realizado, vir até aqui, ver as onças felizes, as onças num recinto grande em que elas podem caminhar, podem tomar um sol, podem ter uma vida mais digna. É muito maravilhoso, é muito prazeroso, é assim, conforta meu coração. O que é isso, gente? Agradecemos toda a confiança. Uma homenagem pra vocês. Queridos Bruno e Giovanni Uben, agradecemos toda a confiança depositada na Ossipia Amparo Animal e todo o apoio dado aos nossos protegidos. Com a ajuda de vocês, a vida de milhares de animais, pets e silvestres, foi transformada e as suas histórias tiveram um final feliz. Nossa eterna gratidão, com amor, Amparo Animal. Amparo Animal. Obrigada. Essa mulher, gente, ela dá a vida pelos bichos, ela dá a vida pelos animais. E não tô falando, ah, ela dá a vida, ela dá mesmo. Ela abdicou de tudo pra viver pra esse projeto e pra todos os projetos que ela tem. Parabéns, você, assim, eu queria ser você, meu amor. Obrigada, Ju. Ajudem, ajude você também. Projetos Todos Pelas Onças. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.